Quinta-feira, quando eu decidi, parece que realmente estava numa UTI, num estado terminal e que agora esse anúncio foi a minha primeira morte. Então, digamos, é muito duro você abandonar algo que te fez tão feliz e que você se doou tanto e que você tem tanto amor e que poderia ainda seguir, porque mentalmente, psicologicamente ainda quero muito, mas eu também tenho que assumir algumas derrotas. E eu perdi para o meu corpo e esse é o momento e farei outras coisas na minha vida, estarei ligado ao Corinthians para sempre.